E a Netflix inovou mais uma vez, trazendo pra gente a série Kaleidoscópio. Uma série de assalto com muita ação e que traz uma novidade, episódios independentes, que permite que você possa escolher em qual ordem você quer assistir a esses episódios. Isso tudo sem fazer você perder o enredo central da trama. Mas, será que é bom mesmo? Será que convenceu toda essa expectativa que foi causada por conta dessa novidade? Será que valeu a pena? E mais, aqui no Séries em Série, a gente vai dizer pra vocês agora qual a melhor ordem pra vocês assistirem Kaleidoscópio. Então, aguarda até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir demais essa dica que a gente tá trazendo pra vocês. Mas, primeiro, vamos chamar a nossa vinheta. Salta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série. Eu sou o Vinícius Saboia. E hoje a gente chega pra trazer uma belíssima dica de ação. A gente tá falando da série Kaleidoscópio, da Netflix. E eu vou te falar que essa série chega bem intrigante e bem diferente e traz Giancarlo Exposito mais uma vez como sendo o grande astro e que tira a onda mais uma vez na interpretação aqui em Kaleidoscópio. Mas, antes de a gente entrar mais a fundo, dar uma segurada aí, eu vou pedir aquele nosso combinado. Você é novo por aqui? Chegou por causa de Kaleidoscópio? Quer saber qual é a melhor ordem pra assistir a essa série? Se inscreve aqui no canal. Aqui a gente sempre traz dicas tops de séries e filmes pra você colocar na sua lista. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo pra engajar, porque aí mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. E aí a gente vai ter muito mais conteúdo bacana pra trazer pra vocês. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de Kaleidoscópio. Vamos trazer uma análise geral da série aqui, sem spoilers. E vamos trazer também qual a melhor ordem pra gente assistir a essa série. Vamos começar falando da sinopse dessa série maravilhosa. E a série já nos conta que um ladrão magistral e a sua equipe decidem realizar um roubo de 7 bilhões de dólares. Mas, pra esse plano dar certo, eles vão ter que lidar com muitas traições, com ganâncias e principalmente algumas ameaças que fogem do entorno deles. Bom, falando um pouco mais analiticamente a respeito de Kaleidoscópio, a gente já trouxe aqui, a gente já chegou a falar que os episódios são independentes. Ou seja, cada um desses episódios já trazem alguns atributos que fazem com que você já, nesse momento, fique preso dentro dessa série. Como, por exemplo, cada um dos episódios tem o seu início, meio e fim, que traz aqui pra gente um clímax, bastante ação. Ou seja, você não vê enrolação dentro do que a história tá contando. Claro que, por conta de ser uma série que traz episódios independentes e que você pode assistir numa ordem que você achar melhor, você vai ter que ter bastante atenção direcionada pra essa história. Por quê? Ela acaba trazendo alguns questionamentos e algumas respostas em cada um dos seus episódios, e é isso que liga essa história entre esses episódios, mas que em algum episódio você pode ter a resposta antes de saber o porquê daquele questionamento. Que faz com que você tenha que ter mais atenção pra não perder detalhes, pra depois você encaixar essas respostas que você assistiu antes de ter aquela definição. Então, tudo isso faz com que você não possa assistir essa série meio que mais ou menos. Você precisa estar extremamente ligado, e a ação vai deixar você preso a isso, pra que você encaixe depois todos os pontos da forma como você achar melhor de assistir. E eu vou te falar que achei muito interessante a forma como eles trouxeram pra você assistir, porque isso faz com que você fique preso em toda a história, mas em momento algum eles deixam você perder o tema central. Claro que, em alguns momentos, a história acaba ficando um pouco mais devagar, ela tem ritmos que são bem variáveis, mas é uma história completamente não linear, fazendo com que você tenha que ficar prestando atenção e que você mude, tenha esses altos e baixos a todo momento, em cada um dos seus episódios independentes. E é aí que a gente chega com aquele questionamento, qual a melhor ordem pra assistir galeidoscópio? Eu vou te falar que existem 5.040 combinações diferentes, cada um dos oito episódios é um nome de uma cor, e aí, se você assistir misturar essas cores, existem mais de 5.000 possibilidades. E aí, a melhor combinação vai ser aquela combinação que você escolher. Claro que você pode assistir de forma randômica, você pode assistir na forma como a Netflix traz ali pra você, mas a gente trouxe aqui uma ordem que, de repente, vai ser a melhor pra você encaixar todas as peças aqui dentro do caleidoscópio. Ah, e só mais um ponto, a série sugere que o último episódio seja o branco. Claro que não existe essa necessidade, você pode encaixar o branco em qualquer uma das outras partes, mas por conta do branco ser o dia do assalto, eles dizem que esse é o melhor episódio pra você assistir, como sendo o último. Mas vamos lá trazer a melhor ordem pra vocês assistirem galeidoscópio na opinião aqui do Sériis em Série. Vamos botar aqui na tela. A gente trouxe como primeiro episódio o amarelo, depois o violeta, laranja, verde, azul, vermelho, rosa e o branco. E essa é a melhor forma que a gente achou aqui no Sériis em Série pra você assistir ao caleidoscópio. Claro que existem diversas outras que muitas pessoas vão trazer como sendo a melhor. Mas tem uma outra que de repente também vai fazer bastante sentido, que é trazer essa série numa ordem cronológica certinho, já que ela conta uma história de 25 anos. Ou seja, você começar com 25 anos do passado e terminar com o posterior ao roubo. E aí, essa ordem cronológica seria, vou botar aqui na tela de novo, violeta, verde, amarelo, laranja, azul, branco, vermelho e o rosa. Você pode perceber que o branco, nesse momento, deixa de ser o último. Apesar de ser a ordem cronológica melhor pra você concatenar as ideias e já ficar preso a um método que a gente já utiliza demais, já que a gente assiste todas as sete numa ordem cronológica, pode ser que essa não seja a melhor forma, por conta de você ter algumas informações antes. Mas pra, de repente, o cérebro ficar já acostumado a isso, pode ser que você se sinta mais à vontade em assistir dessa forma. Fora isso, assista daquele jeito que você achar melhor. E é claro que a gente não podia deixar de trazer a nossa avaliação aqui pra Calendoscópio, apesar de ter ficado bem claro qual vai ser essa nossa avaliação. E a gente traz como cinco estrelas. Sim, é uma série que só pela originalidade já vale demais em relação a a gente assistir. Ela é diferente, Ela traz aquilo que a gente não tá acostumado a ver em outras séries. Eu posso colocar da ordem que eu quiser. Além de tudo isso, ainda traz bastante ação, bastante emoção e muito clímax aqui pra você ficar preso demais dentro dessa história. E além disso, você ainda vai ter Jean Carlos Fosito como sendo o grande astro e grande elenco que vai conseguir manter você bem preso nessa história muito louca. Mas agora me conta aí, qual foi a ordem que você escolheu pra assistir Calendoscópio? Ou se você ainda não assistiu, como que você vai assistir? Que eu tenho certeza que essa é uma série que vai estar na sua lista. Coloca aqui nos comentários tudo aquilo que você tem aí pra me acrescentar aqui no vídeo, pra gente poder trocar bastante informação a respeito de Calendoscópio. e conta pra gente qual a ordem que você vai colocar lá. Coloca aqui no comentário pra gente poder trocar qual vai ser. De repente você tem uma ordem que é melhor do que a minha e outras pessoas vão vir aqui assistir e vão curtir demais. Aproveita. Falando em curtir, já deixa logo o like aqui nesse vídeo, porque se você chegou até aqui é porque você curtiu o nosso vídeo. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, porque aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana pra você colocar na sua lista. Inclusive, tô deixando aqui duas opções pra você ir lá. e também maratonar aqui o séries e séries. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!